Oi, oi, oi! Começando mais uma live da série lives da quarentena. Hoje é sexta-feira e na sexta-feira é dia de live de perguntas e respostas. Oi para todo mundo que está chegando aí. Estou fixando o tema aqui para todo mundo saber como é. Então, só lembrando, eu vou responder as perguntas da caixinha de perguntas, tá? Tem aí um quadradinho com uma interrogação, você manda ali, eu já vi que várias pessoas mandaram, publiquei faz dez minutos a caixinha, eu já vi que bastante gente mandou e também você pode pedir para entrar comigo na live, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, até para não pegar as pessoas de surpresa, já vou ver quem mandou aqui. Para entrar já vou avisar quem eu vou chamar, tá? Tem quatro pessoas que mandaram agora, que são as quatro primeiras que eu vou chamar. Anapaula.eloy, aí tem a Lilane Silva, Lilane Silva, Gabriela Marco, Gabriela Marco e, eu não sei falar seu nome, mas está escrito SMS Tanaka. Beleza, vou chamar vocês, tá? Aí eu só peço, se possível, ficar perto do Wi-Fi, para pegar bem a conexão, ficar legal e para aparecer tanto a imagem quanto a voz, tá? E antes de começar, enquanto as pessoas vão chegando, só dar alguns recadinhos para vocês. dizer que na semana que vem, provavelmente não tem a live na quarta e sexta-feira, pois nós estaremos gravando vários vídeos que eu vou postar aí um dia desses. Então, será uma sequência de gravação, quarta, quinta e sexta o dia inteiro, semana que vem, talvez não tenha live, tá? Mas com certeza na segunda-feira tem a live com o convidado e na terça tem live de perguntas e respostas, tá? Bom, hoje, perguntas e respostas. Olha só que legal, ó, mimos da Lili BH, tá dizendo que a neném nasceu, parabéns, muito legal. É, Vivi, mal acostumada com tantas lives, né? Então, logo, logo vai acabar essa sequência toda aí, espero que, até porque quando sairmos da quarentena, eu pretendo parar com essas lives, então aproveita enquanto estou por aqui, e espero poder acabar logo com essas lives, daí é sinal que acabou a quarentena, né? Basicamente é isso, mas só para quem é gestante, você que é gestante, tá aí, eu estou aqui principalmente por vocês, eu tenho várias questões também com profissionais, eu sempre falo das doulas, das enfermeiras, dos médicos, então tem um caminho grande para essas pessoas me acharem, me encontrarem também e participarem comigo tanto de cursos online quanto presenciais, mas essa live especificamente é para você gestante. Então, eu tenho essa live de sexta e de terça-feira às 18 horas, só que quando eu não consigo responder todo mundo, tem um caminho também para você entrar, que é o caminho do site que eu criei, que é o planejandoparto.com.br, só para vocês verem a cara do site, tá? Então, está aqui planejando o parto, para quem quiser que eu responda mais perguntas, é só entrar lá no site, planejandoparto.com.br, ok? E aí você vai encontrar um vídeo explicando como funciona, tá? É um programa de planejamento do parto online, tá? Que eu explico como ter o seu bebê com segurança, esse que é o ponto-chave, ou seja, vale para todas as escolhas das mulheres aí, vale principalmente para quem escolhe o parto normal, mas também serve para quem escolheu a cesárea, até para entender se realmente esse é o melhor caminho, se tem uma segurança melhor do que isso. Daí aqui no site tem um explicativo e depois tem tudo que o programa tem, tá? Eu estou com uma equipe de sete pessoas já trabalhando comigo, envolvida nisso, então a gente tem bastante conteúdo, tá? Tanto conteúdos gravados, quanto depois essa ajuda para a elaboração do plano de parto e também suporte as dúvidas diariamente no grupo do Facebook e roda as quinzenais que fazemos pelo Zoom para tirar dúvidas, ok? Então tem bastante coisa. É um site que tem, é um programa que tem um custo, sim, tem um custo, mas eu tenho certeza que esse custo, ele é totalmente viável, acessível e que fará você economizar em várias questões do próprio parto e depois da recuperação do parto e das escolhas que você vai ter na sua gestação e no parto. Então, ele é um custo que depois vocês vão lá embaixo, tem vídeos aqui das pessoas que participaram falando como foi, vocês vão encontrar os custos lá embaixo e vão ver que é totalmente viável, é apenas para a gente poder manter mesmo esse caminho e que eu consiga responder todo mundo, tirar o máximo de dúvidas possíveis e que as pessoas voltem aqui para me contar depois, Braulio, deu certo aquilo lá que você me ajudou no meu planejamento do parto, seja de escolha de local, seja de escolha de equipe, seja de alguma intervenção com a mãe, alguma intervenção com o bebê, tá? Então esse que é meu propósito de estar aqui, como eu já disse outras vezes, eu não precisaria fazer isso, esse caminho todo aí online, está longe de ser isso alguma propaganda ou marketing para que as pessoas me procurem no consultório, pelo contrário, meu consultório já fazia anos que era cheio, eu tive que até diminuir meu consultório para poder fazer isso, para conseguir ter tempo para fazer isso, porque eu vejo isso mesmo como uma missão para atingir mais pessoas e não só as pessoas que eu já ajudava presencialmente em consultório. E eu vejo que através desse caminho eu estou conseguindo ajudar muita gente, a gente já tem 247 pessoas que fazem parte do PPP Gestantes, várias já tiveram seus bebês e algumas delas eu trago aqui na quarta-feira, na live de quarta-feira para relatar o parto, né? Às vezes não, nessa quarta-feira que passou, a pessoa que veio falar comigo ela não fez parte do programa, mas até para ela mostrar caminhos ali que ela escolheu e que não estavam muito legais para ela, quem assistiu viu, acho que ela deve estar hoje aqui, Fernanda, mostrando que daí ela teve um desfecho que não era o desejado para ela, porque faltou aí uma parte de planejamento, não é culpa da mulher, isso, óbvio, é culpa do sistema, mas no mundo que a gente vive está sendo necessário esse planejamento para procurar os melhores caminhos. Eu sempre falo que se a maternidade no Brasil fosse uma padaria, nessa padaria não vende pão, né? Então você tem que ir lá ensinar o padeiro a fazer pão e infelizmente é assim que acontece, então por isso que precisa de plano de parto, por isso que as mulheres precisam se planejar para não cair em contos do vigário, para não cair em mau planejamento, para não acreditar naquele médico que fala ah, não, tranquilo, no dia a gente vê, a gente conversa do parto só lá no dia. Normalmente esse tipo de fala é um médico que está levando a pessoa para a cesárea. Se a pessoa já quer cesárea, ok, está no caminho certo, mas é muito incongruente que no Brasil 75% das mulheres querem parto normal e 95% dos obstetras trabalham com cesárea. Tem alguma coisa errada nessa história, né? Então eu estou aqui para ajudar, apoiar essas pessoas que querem o parto normal, as que querem cesárea podem vir até mim também, para eu mostrar que tem algo diferente, talvez você não esteja percebendo ainda e com isso ter o melhor caminho possível para o seu parto e não significa que não terminará em cesárea, ok? Significa que na maioria das vezes terminará em parto normal, na minoria das vezes cesárea, mas só por necessidade e não porque o médico está com pressa, porque está ocupado ou porque não tem perfil para atender um parto normal, ok? Bom, vamos lá, caixinha de perguntas, eu já tinha dado uma lida aqui em algumas perguntas, e acho que eu vi umas perguntas bem interessantes, deixa eu ver aqui, ó, vou começar pela Jolie, ela está perguntando, estou com 40 semanas e 3 dias sem dilatação e contração, na próxima terça-feira vamos tentar indução com 41 semanas, tem alguma coisa que eu posso fazer? Sim, eu sugiro que você procure métodos aí que eu chamo de métodos pré-hospitalares para indução, né? Então tem caminhos em como fazer acupuntura, como o óleo de prímula via vaginal ou via oral, tem aplicação do óleo de ris no via oral, tem a homeopatia que pode funcionar em alguns casos, né? Outra coisa é fazer um descolamento da bolsa antes de internar, peraí que eu estou rouco, é um descolamento da bolsa antes de internar, então tem várias coisas que podem ser feitas sim antes da internação para indução, sugiro que você procure esses caminhos, quem pode passar isso para você é o médico ou médica obstetra, enfermeira, obstetra ou obstetriz, e outros profissionais podem sugerir isso para você, mas é sempre importante que haja uma recomendação de quem está te atendendo da parte obstétrica nesse sentido, ok? Bom, vou chamar alguém aqui ao vivo para falar comigo, das pessoas que eu já falei antes que eu iria chamar, Ana Paula, vou chamar você, já estou adicionando, Ana Paula. Oi, Ana Paula. Tudo bem aí? Hello? Está por aí? Acho que não. Não deu certo, é ela mesma que saiu. Bom, ó, então, eu vou chamar outra pessoa aqui que está na fila pedindo para entrar, que é a Liliane Silva. Se possível ficar perto do Wi-Fi, Liliane, já deixa a câmera virada para você, tá? E se tiver um fone, melhor ainda, a captação do som fica melhor, tá? Vamos lá? Estou adicionando, Liliane. Estou aqui com a camiseta da Fisio Palmas, que a Vilma me deu de presente quando eu fui em Palmas. Liliane, vamos lá. Oi, doutor. Tudo bem? Graças a Deus. Eu, a minha dúvida é porque na ultrassom que faz a transmocência no cálculo, 12 semanas, o meu médico disse que eu havia o risco de ter pré-eclâmpsia e que eu deveria tomar 150 miligramas de AS por dia. Aí eu peguei, fiquei com medo, fui pedir uma segunda opinião, o médico confirmou, tomei esse remédio por mais ou menos duas semanas, 20 dias. Aí, quando eu troquei de médico novamente, em busca do parto normal, a médica falou que não, que essas duas opiniões estavam completamente equivocadas e que não havia esse risco. Aí eu parei de tomar a S e eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Eu já estou com 21 semanas agora. 21. Legal. Então, a opinião vai empatar 2 a 2 agora, porque eu vou ser a favor do que a última médica falou, tá? O que acontece é o seguinte, quando é feito esse ultrassom morfológico, em alguns casos, no seu caso ele fez o Doppler, que é para medir a pressão que tem nas artérias uterinas. Você tem duas artérias uterinas, uma que entra de cada lado no útero, certo? E o que acontece é que, assim, essas artérias uterinas, assim como todas as artérias do seu corpo, ela tem uma pressão X lá, certo? Na gestação, quando a placenta se implanta, se ela implantar certinho no meio do útero, as duas artérias vão relaxar e ficar com uma pressão menor, tá? Se a placenta se implanta mais para um lado do que para o outro, uma dessas artérias vai relaxar, a outra não vai, tudo bem, a única questão é que a placenta está mais para aquele lado, né? Você lembra se as duas deu que estava com a resistência aumentada ou foi uma das duas? Olha, a incisura bilateral presente e a média deu 1,88. Tá, então são as duas, tá? O que acontece é o seguinte, isso aí apenas está dizendo para você que, por enquanto, essas artérias não relaxaram ainda, só que elas têm até 28 semanas para relaxar, tá? Então, tem uma linha dentro da medicina que é mais intervencionista e que preconiza, sim, que utilize o AS como preventivo para que tenha uma pressão alta lá na frente, já dizendo que esse sinal está mostrando que vai ter uma pressão alta lá na frente e quem tem pressão alta tem chance de ter pré-eclampsia, eclampsia, cidrome-help e outras coisas, né? Então, provavelmente os dois médicos seguem essa linha mais intervencionista de que tem que dar AS para todo mundo que tenha essa alteração. O que eu costumo sugerir é repetir esse exame, né, no morfológico de segundo trimestre que muito provavelmente vai sumir esse problema e aí, a partir daí, eu não vejo necessidade do AS. Então, normalmente, eu espero até o segundo morfológico para ver se isso já melhorou, né? Tem pessoas que esperam até os 28 semanas, que é o limite máximo para ver se realmente sumiu essa incisura ou não, né? Ou seja, ele vai entrar com a AS só com 28 se mantiver a incisura bilateral, entendeu? Então, eu, no meu ver, também acho precoce pensar que é de entrar com a AS já no primeiro morfológico, mas você falou assim, uma frase que você falou, ela disse que não tem risco, né? A questão não é não ter risco, eu não usaria essa expressão porque nunca não tem risco, a gente classifica as estações em risco habitual e alto risco, né? Eu colocaria você em risco habitual, ou seja, não alto risco, né? Ou seja, não dá para falar que não existe risco, né? Só existe um sinal ali que pode ser que você seja uma candidata a ter pressão alta lá na frente, mas não dá para falar isso ainda porque é cedo, basicamente seria isso, entendeu? Entendi. A pré-eclâmpsia, então, seria a alteração na minha pressão? Isso. A pré-eclâmpsia, ela ocorre quando a placenta se implanta no útero, porém, ela não relaxa as artérias uterinas da mãe, né? Isso significa que não houve uma implantação muito boa, né? Aí o que acontece é que no final da gravidez a pressão da mãe começa a subir para compensar essa falha, né? Essa subida da pressão é a pré-eclâmpsia que se afetar o rim da mãe terá esse nome, pré-eclâmpsia, se afetar o cérebro chama-se eclâmpsia, se afetar o fígado chama-se síndrome HELP, né? São patologias diferentes com a mesma causa que tem a ver com a placenta que não está boa e com a subida da pressão da mãe, entendeu? Entendi. Não, tá certo. Era essa a minha dúvida. Obrigada. Tá bom. Obrigado a você por ter participado. Boa sorte, depois me conta, tá? Por favor, volte no direct aqui e me conta como é que foi o andamento disso tudo e fica à vontade para voltar também antes de nascer para tirar mais dúvidas, né? Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau. Legal, muito bom. Muito bom. Adoro dúvidas muito boas. Todas as dúvidas sempre são boas e tem umas que são muito boas. Essa dela é muito boa. Vamos ver agora uma caixinha de perguntas aqui. Que é... Cadê, 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 cadê? Eu já tinha separado aqui. Tem bastante perguntas. Ó. Ah, não. Essa eu não vou chamar porque ela já está na listinha para eu chamar para conversar, que é SMS Tanaka. Então, não vou pegar a sua pergunta aqui. Daqui a pouco você faz ela ao vivo, tá? A Nath Freitas está dizendo Fale sobre o balão de indução, por favor. Minha médica disse que podemos usar a partir das 41 semanas. Sim, isso vale para você e também para aquela primeira pergunta que a pessoa fez. Ah, o que eu posso fazer? Normalmente, ele é mais indicado para quem tem cesárea anterior porque quem tem cesárea anterior não pode usar a prostaglandina via vaginal porque esforça muito o útero, aumenta a chance de ruptura. Até hoje, pelo menos nos trabalhos científicos que têm mais consistentes não têm liberação para o uso da prostaglandina, que é o misoprostol. Então, a gente usa mais o balão ele é uma bexiguinha que entra ali no colo do útero e que estufa lá dentro e a gente puxa de volta e ele fica forçando o colo do útero para que seja mais fácil ou que comece a dilatação para que daí ocorra o trabalho de parto. eu vou pegar eu vou pegar aqui meu notebook e vou pegar uma fotinho do balão só para ficar mais mais visual vamos ver se eu acho alguma foto aqui 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 tem uma imagem calma aí que meu tripé não deixa eu chegar perto do notebook mas está aqui esse aqui seria o balão que a gente passa no colo do útero tem esse aqui que ele é bem próprio para indução mesmo ele estufa um balãozinho aqui por dentro outro por fora e ele já começa a dilatar mas é possível ser feito também com esse tipo de sonda que é sonda urinária comum habitual então você entra com o balão puxa de volta deixa ele lá ele não vai sair de primeira ele vai sair depois de um tempo e aí começa a dilatação que é para a indução não começar do zero para essa indução ela já começar um certo ponto já evoluído em relação ao colo do útero certo bom vamos lá agora eu vou chamar então aí eu quero que você me conte seu nome que eu estou curioso SMS Tanaka cadê você estava aqui e sumiu não está mais então desistiu tudo bem não tem problema pode ter desistido acontecido alguma coisa ou ficado com vergonha não tem problema também então Gabriela Marco vou adicionar você tá bom já estou adicionando Oi Gabriela Olá boa noite boa noite consegue me sentar bem sim consigo qual a sua dúvida espera deixa eu ir mais olha eu estou gestante também mas é a minha dúvida está tudo bem comigo graças a Deus mas é mas é pela minha prima ela está gestante e ela estava sendo atendida está sendo por enquanto pelo SUS só que a médica dela foi transferida de posto e ela está desamparada aí ela ela fez o exame com 11 semanas de gestação e o hormônio dela de tireoide deu 5.043 aí deu um pouco alto e ela está muito preocupada porque ela está sem assistência e no desespero ela correu foi socorrida por uma prima nossa que faz obstetria e indicou para ela tomar o levotiroxido isso é 25 miligramas em jejum e ela está preocupada se está correta a medicação se tem alguma outra coisa que ela pode vir fazer porque ela não tem amparo eu sei que é assim é complicado né falar um posicionamento assim de um de um caso que você não está acompanhando mas é para ajudar ela mesmo ela está preocupada com o bebê se se isso pode vir afetar porque ela ela já está com 14 semanas e os 3 primeiros meses que são mais importantes né tá bom vamos lá o tema que você está me trazendo aqui se chama hipotiroidismo isso quando a tireoide não está funcionando muito bem então o TSH sobe né que é um sinal que a tireoide está meio em marcha lenta tá isso bom primeiro que eu já vou tranquilizar dizendo que esse exame nem é de rotina de pré-natal nem precisaria ver tá mas quando a gente refina um pouco o pré-natal a gente pede esse exame então ele é um exame extra tá ele nem faz parte do protocolo normal do SUS tá mas já que ela colheu e deu alterado é uma alteração pequena não é grande a gente se preocupa com as alterações com o TSH acima de 10 né aí nesses casos aumenta a chance de aborto aumenta a chance de parto prematuro ganho excessivo de peso da mãe aumenta outras chances né mas já que ela descobriu é interessante regular sim essa medicação é a única que tem e é a única que a gente passa né tem várias marcas dessa medicação tem o Sintroid o Levoide o Puranta T4 tem o que mais bom tem umas 5 marcas diferentes não importa a marca importa que seja a substância que é a Levo Tiroxina e a conduta tá correta não tem nenhuma pressa em relação a isso não precisa sair correndo eu vi alguém falando aqui ah procura um endócrino né eu penso assim se ela tá sem assistência obstétrica já ela deveria procurar um obstétrico não um endócrino porque o obstétrico sabe lidar perfeitamente com com esse tipo de situação na gravidez né normalmente tem obstétricas que não tem essa prática eles acabam encaminhando pro endócrino mas não deveria ser assim o endócrino ele entra mesmo quando tem uma alteração muito grave muito grande que não é o caso é uma alteração leve né sim ela ficou muito preocupada porque nunca tinha dado nenhuma alteração né ela não tinha esse problema antes e surgiu com a gravidez é muito comum em torno de 20% das grávidas tem essa alteração então é bem comum isso pode via né ela fazer um tratamento passar a gravidez e ela continuar com essa alteração ou não? em geral não em geral a maioria normaliza assim que o bebê nasce a maioria das vezes beleza e tem alguma conduta que ela pode ter na alimentação ou alguma outra coisa algum repouso tranquilo na alimentação não não muda nada nem atividade física tem uma questão que pode ser feita também provavelmente o obstetra vai pedir são alguns exames de anticorpos tá que é pra ver se essa alteração está sendo de algum problema real da tireoide ou se é só a gravidez que está causando isso também entendeu? então é algo que normalmente o obstetra faz então o que eu sugeriria é a consulta habitual de pré-natal mesmo se ela não tem essa opção pelo SUS acaba tendo que procurar outro caminho ela está correndo atrás de tentar uma consulta com outro médico mas só pra dar um alívio pra ela pra poder tirar que a gente vê tanta coisa que pode ser causada pro bebê deficiência hormonal dá algum problema mas não nesses níveis são níveis muito piores entendi ai que bom ela vai ficar bem mais tranquila eu vim porque ela tem vergonha eu também tenho mas foi pra ajudar mesmo muito obrigado nossa sou muito grato por tudo que você faz pelas mães perdidas que estão aí buscando conhecimento muito obrigado boa noite eu que te agradeço boa noite boa noite beleza vamos lá caixinha de perguntas tem uma pessoa que está me perguntando aqui que ela já faz pré-natal comigo então não vou te responder se eu respondo pra você no pré-natal pode ser na consulta vou usar o tempo aqui pra responder as pessoas que não não tem esse acesso então vamos lá nossa tem bastante pergunta tá difícil escolher vou pegar uma aqui aleatória Luciana tá dizendo qual necessidade e frequência que o toque deve ser realizado durante o trabalho de parto vai variar de caso pra caso Luciana tem casos que não precisará de nenhum toque no parto inteiro e tem casos que a cada hora talvez tenha que ser feito o toque então vamos pegar os dois extremos tá caso onde não precisa ser feito nenhum toque é um caso onde nitidamente a mulher está com trabalho de parto nitidamente rompeu a bolsa e nitidamente o parto está evoluindo não precisa fazer toque nunca tá no outro extremo um parto que precisa fazer toque mais vezes é um parto onde precisou ser induzido o colo do útero partiu do zero começa a haver uma dúvida se está dilatando ou não está estão passando muitas horas e as coisas não estão evoluindo então a frequência de toques vai depender muito disso tá vamos pegar o meio do campo aqui que seria a média né a média seria um toque a cada quatro horas talvez numa gestação média que não vai nem no extremo que não precisa nenhum e nem no outro extremo que precisa ficar fazendo toda hora ok bom ao vivo deixa eu ver se tem mais alguém na lista que eu já tinha separado aqui ah você voltou SMS Tanaka vou te adicionar eu tenho uma certa dificuldade com os nomes que são siglas tá porque daí eu gosto de saber como a pessoa chama e eu não gosto de chamar de siglas me fala o seu nome por favor Oi é Suemara Suemara então vamos lá qual a sua dúvida então Braulio eu tô grávida de 26 semanas e com 13 semanas eu fiz um doppler e deu translucência nocal alterada e ducto venoso reverso aí a gente fez o cariótico ele deu 46XX deu normal e com 17 semanas eu repeti o doppler o ducto venoso tinha sumido eu fiz a morfológica de segundo trimestre o médico investigou bastante o coração ali tava tudo bem e daí eu queria saber se eu fiz hoje a glicemia também não tem diabetes eu queria saber se eu ainda sou se der tudo certo se eu não tiver pressão alta eliminada só com esse histórico desse exame alterado eu ainda sou candidata elegível pra parte domiciliar? Boa pergunta deixa eu te perguntar mais uma coisa quando você fez o ducto venoso alterado você repetiu esse exame de novo ou foi só um exame? Foi só um exame com 13 semanas eu repeti com 17 e daí o ducto venoso tinha sumido e daí fiz também doppler com na morfológica e também não tinha mais nada isso apareceu com 13 semanas alterado o ducto venoso o ducto venoso ele fala a favor de um possível problema cardíaco então o morfológico ele dá uma ajuda pra ver isso que você já fez e o eco fetal termina de fechar essa dúvida se não tem nada no coração do bebê então essa é do ducto venoso a translucência alterada a gente pensaria em síndrome de Down mas você disse que fez o cariótipo e não deu nada no cariótipo é o normal 46XX então não tem síndrome de Down ainda que tivesse síndrome de Down e fosse só síndrome sem nenhuma alteração clínica do bebê coração normal tudo normal isso não contraindicaria um parto domiciliar o fato de ser síndrome de Down isso não contraindicaria agora problemas cardíacos sim contraindicam então eu só bateria o martelo mesmo depois desse eco fetal que você vai fazer agora entendeu e mais duas perguntinhas porque exame de imagem ele tem um erro que não é muito pequeno vale a pena fazer dois exames dois ecocardios em lugares e médicos diferentes ou é exagero? depende porque o exame de imagem ele pode depender da pessoa que está fazendo sim pode depender do aparelho se é um aparelho bom, novo está atualizado ou um aparelho muito antigo que não dá para enxergar nada então depende muito disso se você for num lugar que é referenciado eu sugiro que você vá num lugar que fale esse lugar é muito bom aqui para esse exame provavelmente vai ter um bom médico então eu ficaria tranquila com esse exame depois disso você pega esse resultado junta com o seu obstetra e fala o que você acha? precisa repetir? não precisa? entendeu? então vai depender muito de como vai ser feito esse primeiro exame e outra pergunta o cariótipo deu resultado 46XX a minha médica comentou que existe uma chance mínima de ter pego células minhas foi da placenta que foi tirada minhas e não da placenta essa chance é muito grande? como que é essa dificuldade por ser menina? depende de como foi a punção depende de como se a punção foi lá na placenta mesmo tirou um bloquinho da placenta e mandou dificilmente será uma célula sua mas realmente só dá para também bater o martelo que não era sua se fosse XY porque daí não seria sua seria de um menino e no ultrassom você já viu que é menina também confirmou que é menina? é menina então assim muito provável que seja dela mas realmente não dá para jurar por Deus agora esse eco fetal realmente ele vai ajudar a tirar essa dúvida porque assim quando tem o ducto venoso alterado e a translucência a gente pensa em síndrome de Down mesmo e pensa em uma síndrome de Down que pode ter um problema cardíaco e aí esse eco fetal vai ajudar nisso porque vamos pensar que o cariótipo errou que realmente era seu e não era da bebê se tiver um problema cardíaco esse eco fetal vai mostrar aí volta a dúvida será que não é mesmo síndrome de Down será que não tem que fazer outra pesquisa entendeu? então é juntando essas peças para chegar nessa nessa conclusão então eu eu ficaria bem bem assim esperando esse eco fetal para tirar mais conclusões então tá bom obrigada então era isso ai meu nome é Suemara ah sim já anotei que Suemara se depois eu vou ficar curioso para saber se você puder voltar aqui e me falar volta no direct ou vem aqui nessas lives que eu faço e me conta tá bom? tá certo eu vou semana que vem eu faço o exame e eu venho contar beleza boa sorte obrigada muito obrigada obrigada a você tchau beleza caixinha de perguntas Eliane está perguntando internação para indução disse para a equipe do par domiciliar que não vou não entendi internação para indução disse para a equipe do par domiciliar que eu não vou aí eu não eu bati aqui na pergunta mas realmente não tem a pergunta completa não dá tem que ser pergunta que caiba na caixinha a Mari Cruz Candidíase no parto é motivo para cesárea? hum hum não consigo nem imaginar qual seria a causa que alguém pensaria nisso porque Candidíase é uma Candida faz parte da nossa flora normal quando está com Candidíase está lá coçando é sinal que aumentou muito a incidência de Candida mas não tem nada a ver porque a cesárea ela é feita para um bebê que vai faltar oxigênio para ele na hora do parto ou seja placenta insuficiente ou um bebê que não tem passagem travou lá a cabeça desproporção cefalopélvica e além disso só tem duas doenças que são de transmissão vertical para o bebê no parto uma delas é o HIV quando não está controlado e a outra é herpes vaginal então tirando HIV e herpes que estejam ativas na hora do parto ou seja quem tem HIV e está tratando pode ser parte normal quem teve herpes no passado mesmo que seja uma semana antes do parto mas tratou pode ser parte normal Candidíase não entra nessa lista ok ao vivo Glaucia Glaucia Montoro estou te chamando depois eu já vou falar quem eu vou chamar aqui que daí se você puder já ficar com fone e ficar perto do Wi-Fi tem a Mona Pegorari e Gabriela Negrete então enquanto isso eu estou chamando a Glaucia Montoro Oi Glaucia tudo bem? estou ouvindo qual a sua dúvida? eu acompanho o senhor por aqui e 38 semanas e dois dias com 30 semanas eu não 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 está dando a conexão e caiu então acho que está ruim eu vi que você está no carro né Glaucia aí pode ser que seja isso que está ruim a conexão bom tenta voltar aí que eu te chamo mas não estava dando para ouvir nada travando e ainda caiu sozinho vamos ver enquanto isso eu vou chamar outra pessoa fico triste quando acontece isso mas não tem jeito porque precisa de conexão boa mesmo vou chamar a Mona Mona pegou o horário vamos lá estou te chamando Mona entrou Oi Mona tudo bem? Oi tudo bem doutor Braulio tudo bem? tudo melhor só se você não me chamar nem de senhor nem de doutor ah desculpa tá bom diga grávida 37 semanas 4 dias só que eu já tenho histórico de trombofilia embolia pulmonar faço aplicação do plexan de 40 miligramas todos os dias desde o segundo mês de gestação e eu tenho talassemia crônica que é de família tá a minha talassemia ela não é defeito no ferro ela é defeito no glóbulos vermelhos do sangue isso me impediria de estar fazendo um um parto normal em casa? olha em casa tem uma questão que tem um problema assim que é o seguinte se você me conta que teve trombofilia e você é considerada trombofílica porque teve uma TEP que é um tromboembolismo pulmonar né você é uma pessoa que nem precisaria de exames pra gente saber que você tem chance de ter trombose porque você já teve uma vez na vida né e você teve uma trombose grave que é uma TEP né bom aí o que acontece você está anticoagulada ou seja você está tomando heparina que é o plexane pra ficar com o sangue mais fino né pra que não tenha trombose porém no momento do parto é importante a suspensão dessa medicação aí tem duas questões se a gente fosse pensar no parto em casa se ainda estiver ativa a medicação ela aumenta um pouquinho a chance de hemorragia então daí já não é legal pensar em casa porém se ela não estiver ativa se deu tempo de suspender a tempo de ela não fazer mais efeito aí o que acontece é que como você tem chance de trombose você tem uma chance maior de ter uma trombose depois do parto né então nesse caso o parto hospitalar ele é mais indicado porque você vai ter mais a sua mão ali recursos pra caso isso aconteça entendeu se tiver sangramento a mais tem uns recursos a mais no hospital do que em casa se tiver se tiver não assim que nascer você já vai ter que voltar com a medicação né mas se tiver algum alguma dúvida qualquer coisa em relação a possível trombose pós-parto aí você já está internado no hospital tem mais acesso a fazer exames pra descobrir isso e pra tratar melhor né então eu não 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 arriscaria né se fosse eu não queria usar a palavra arriscar por isso que eu travei mas eu não recomendaria que fosse em casa agora parto normal sem sombra de dúvidas não tenha a menor dúvida se as pessoas que não tem nada já devem privilegiar o parto normal quem tem trombofilia mais ainda deve privilegiar o parto normal pra não ter um corte na hora do do nascimento do bebê porque esse corte sim pode sangrar mais e a recuperação de uma cesárea pode dar um rebote de ter mais trombose então aumenta o risco tendo uma cesárea tá eu posso sentir pelo menos as contrações em casa ou até mesmo esperar a bolsa romper ou você já acha assim 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 no momento que eu começar a sentir as contrações mais curtas já ir direto pro hospital ou eu posso ter um momento em casa normal normal isso eu não pensaria não eu acho que o desfecho do parto tem que ser no hospital mas o trabalho de parto eu pensaria igual quem não tem trombofilia vai na hora que tá na fase ativa na hora que pegou firme porque eu tô com uma doula comigo ela tá me acompanhando eu já conversei com dois enfermeiros obstetras que não quiseram pegar o meu caso né pra ter aquele acompanhamento em casa e tudo mais por conta da trombofilia e eu tenho bom eu tenho muita sorte porque eu não tô minha diabetes tá controlada tá dando ali entre 100 e 5 depois de duas horas de depois de duas horas que eu como tá dando ali entre 100 e 5 então tipo diabetes entre aspas eu não tenho pressão minha pressão tá até ótima tá 10 por 8 10 por 7 porque eu era atleta e eles não quiseram pegar meu caso por causa da trombofilia mesmo quando eu conversei com eles é pensar no parto em casa com trombofilia usando o Clexane eu também vou usar as suas palavras eu não arriscaria também eu preferiria um parto hospitalar mas privilegiando o normal mesmo onde você vai ter bebê vai ser com sistema de plantão ou você vai contratar uma pessoa não vai ser plantão vai ser na Santa Casa aqui de Aracatuba pelo SUS ou pelo convênio pelo SUS tá aí é melhor porque pelo convênio já é a última opção que eu sempre falo porque no convênio convênio não cobre trabalho de parto não cobre parto então fica difícil agora no SUS tem essa chance maior é a primeira gestação sua? primeira gestação uma coisa que eu sempre dou dica pra todo mundo que vai ter parto no plantão seja SUS ou convênio é deixar bem claro que quer o parto normal deixar bem claro que entende a segurança maior no parto normal do que numa cesárea porque nos sistemas de plantão se a pessoa chega lá falando que quer cesárea já vai pra cesárea se a pessoa chega lá fazendo corpo mole entre aspas talvez cesárea cesárea então é importante reforçar isso seja você falando seja o seu acompanhante falando ou seja você tendo isso por escrito num plano de parto que reforça mais que você quer isso esteptoscopos eu fiz um no laboratório da UPA e fiz outro em laboratório particular da UPA deu negativo e o do do laboratório particular deu minta o da UPA deu positivo esteptoscopos e do particular deu negativo desculpa não tive como não rir porque você falou um nome muito esquisito é estreptocopos mas eu gostei do estreptopoco como que é? fala de novo do estreptocopos não, legal é legal eu gosto de usar nomes diferentes tá eu falo que eu vou no bar tomar uma Ragnan então é mais ou menos isso aí então tá mas e fala qual que foi o último o último foi que deu positivo ou negativo? foi negativo então é o último que vale é sempre o último que vale é porque o estreptococos ele varia se você colher 10 vezes no ano cada hora vai dar uma coisa uma hora ele deu negativo outra positivo outra negativa outro positivo porque ele é uma bactéria que nós temos no corpo e tem hora que ela está mais alta tem hora que está mais baixa então o que vale é o último resultado tá respeito do 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 para para parto normal eu preciso suspender o uso dele quantas horas antes e para o parto cesárea quantas horas antes? Então o ideal é que não tenha que se for acontecer cesárea que seja só em trabalho de parto então dá na mesma se for normal se for cesárea porque você vai passar pelo trabalho de parto o ideal que a gente sempre fala é assim você toma que hora do dia? De manhã? Tarde ou noite? Eu passei a tomar de manhã de manhã é o melhor horário porque normalmente os partos começam durante a madrugada começa de noite então o que a gente sempre fala no primeiro ameaço de trabalho de parto não toma a próxima dose essa é a regra entendeu? Agora vamos supor que você tomou a dose da manhã meia hora depois você começou o trabalho de parto seja o que Deus quiser vai para o parto avisa isso para o médico e privilegia o parto normal mais do que tudo porque a cesárea sangra mais do que o parto normal é apesar que já me falaram o contrário mas tudo bem se alguém falou o contrário falou errado e eu vou te falar qual é a lógica porque depois essa pessoa você explica para essa pessoa que não tem lógica porque é o seguinte no parto normal tem o útero lá tem a placenta sangra a placenta escolou a placenta sangra tá? então obviamente que a cesárea sangra mais cesárea tem muito mais cortes o parto normal não tem corte o parto normal o útero é como uma esponja que se você apertar a esponja depois para de sangrar agora se você corta tem os vasos sanguíneos que cortam então obviamente que a cesárea sangra mais é isso que eu fiquei sabendo depois pelo Netflix naquele seriado que tem é perfeito a pessoa que te falou isso que a cesárea sangra mais é da área de saúde ou não? é meu obstetra com dois meses de gestação ele já marcou a minha cesárea que era para ser agora dia 7 de setembro e quando eu falei para ele que eu não ia aceitar a cesárea ele meio que ficou assim mas como eu estou pelo AMI então não tem como a gente ficar trocando muito de obstetra lá é aquele ali pronto, acabou para mim trocar é uma burocracia enorme aí eu acabei aceitando ele como meu obstetra por enquanto mas eu tenho muito muita indicação da minha doula Adriana que ela desde o começo falou para mim Moná é possível sim você ter o parto normal e daqui de quando de dois meses de gestação até agora ela falou assim você não sabe como vai ser sua gestação porque eu estou tendo entre aspas estou sendo tratada como gravidez de risco por causa da trombofilia mas eu não cheguei a engordar na minha gestação até pelo contrário eu engravidei com 120 quilos porque eu tenho 1,93 de altura meu esposo tem 2,4 aí eu engravidei com 120 quilos fui para 123 e agora eu voltei no 120 e estabeleci sabe não engordei nem nada então para mim já está desde o comecinho na cabeça que tipo é parte normal é parte normal e vai se Deus quiser está no parto normal lógico se precisar fazer a cesárea a gente faz mas faz o tamanho do nenê posso comentar eu quero comentar 3 coisas com você a primeira que o porquê que o médico eu acho o porquê que ele acha que sangra mais na cesárea tem dois possíveis motivos um talvez ele esteja falando isso só para tentar te convencer da cesárea pode ser ele sabe que não é isso e fala isso mas o outro que eu acho que é mais possível é assim os médicos que estão acostumados a trabalhar com muita ocitocina no parto normal esse parto sangra muito então na prática deles eles vêm sangrar mais o parto normal do que a cesárea por isso que eles acham que sangra mais o parto normal porque eles usam muita ocitocina essa é a primeira coisa que eu ia comentar a segunda eu ia te perguntar se você era jogadora de vôlei não basquete você falou que era atleta que teve um caso bem interessante da Olimpíada do Rio que tinha uma jogadora de vôlei da seleção brasileira que engravidou um tempo antes e aí ela privilegiou ter o parto normal para conseguir jogar nas Olimpíadas depois ela teve um parto em março e jogou Olimpíadas em julho então foi um caso bem legal e a terceira coisa que eu ia comentar com você que em Aracatuba tem uma obstetra muito legal muito boa que é a Mariana Moretti que trabalha com o parto normal Sim, conheço ela caso precise de algo eu sei que ela está por aí também Sim, muito obrigada eu conheço ela através da Doula da Adriana ela sempre indica tem essa obstetra Mariana assim a César conheço ela por ter sido atleta posso bom, posso entrar em trabalho de parto exercício físico meu obstetra ele praticamente me anulou ele falou assim você não vai fazer você não precisa aumentar a sua carga os seus batimentos cardíacos e assim eu fui ficando em casa de boa tranquilo o que você acha de exercício físico a partir de agora? Tá, e ele falou alguma coisa que ele acha que o que você fez exercício físico antes já está bom já estava valendo para agora ele falou algo assim ou não? Não Beleza Não, mas é porque eu fiquei um bom tempo sedentária Entendi senão eu já ia saber quem ele votou porque ele ia achar que o fórico de atleta resolve as coisas Vai para o resto da vida Não resolve Atividade física quando a gente fica duas semanas sem fazer a gente é considerado sedentário Então não é porque foi atleta no passado que tem alguma coisa a ver agora Agora pelo que você me contou eu não sei mais detalhes da sua gestação mas até o que você me contou não tem contraindicação nenhuma de atividade física Só como você está com 37 semanas e 4 dias começar agora não é legal Eu teria falado para você fazer atividade física gravidez inteira não via por que não fazer Tá Nem se for tipo básico na bola de pilates Tranquilo Caminhada essas coisas Tranquilo Tranquilo Eu só não iria falar para você começar a academia agora começar coisas muito fortes Mas Profite, né? É Atividade física básica tranquilo Se todas puderem fazer é melhor Deixa eu ver mais aqui Então era isso mesmo doutor Oh Braulio Isso Que eu estava querendo saber Muito obrigada Acompanho todas as suas lives de perguntas Eu estava aqui testando para entrar nessa de pergunta e resposta mas eu nunca entrei Hoje é meu primeiro dia Ah, que bom Legal Obrigado Depois você pode me contar Como foi Por favor Com certeza Eu quero falar o tamanho do bebê que nasceu aqui Que mais ou menos assim Na última ultrassom que eu fiz A Doppler está mais ou menos 50 centímetros já E 3 quilos e 800 Está pequeno 8 de fêmur Para o seu tamanho está pequeno Porque Um tamanho médio de um bebê para uma mulher de 1,94m seria 4,5m 4,7m por aí Um bebê médio Então para você ele está pequeno porque o tamanho do bebê não é um valor absoluto ele tem que ser comparado com o tamanho da mãe também Então no seu caso Isso é muito bom saber Está pequeno Tá bom Muito obrigada Braulio Obrigado você Boa sorte Boa hora Obrigada Tchau tchau Não estou conseguindo tirar Consegui Às vezes eu clico na tela e tem os comentários aqui daí não tem a opção de eu conseguir tirar Bom Caixinha de perguntas e respostas Vamos lá Vou clicar em um aleatoriamente sem ler Pronto Cliquei Existe relação entre paralisia cerebral e parque normal? Ótima pergunta Cliquei sem querer mas essa pergunta é ótima Inclusive eu estou preparando uma aula sobre esse assunto Eu tenho algumas aulas que eu publico exclusivamente no canal do YouTube que não cabem aqui não cabem nos lugares aqui eu faço mais lives vídeos e tal Uma aula exatamente sobre esse assunto porque a resposta é não Não existe relação entre paralisia cerebral e parque normal e é um grande mito em quem acredita nisso porque o que acontece é o seguinte a gente tem uma porcentagem na população geral de bebês que tem paralisia cerebral já foram feitos estudos deixando todos nascer de parque normal deixando fazendo cesárea em todos e não muda o índice de paralisia cerebral seja em desfechos de parque normal seja em desfechos de cesárea o que significa que os bebês que tem paralisia cerebral muito provavelmente foi outra coisa que causou essa paralisia cerebral ou a genética dele mesmo ele já veio com isso ou alguma infecção viral que a mãe pegou durante a gravidez e que atacou os cérebros desse bebê e não é o parto que determina a paralisia cerebral ou seja vamos supor que tem uma mulher que a gente não sabe que pegou a infecção nem ela sabe ninguém sabe e esse bebê já tem essa infecção por esse vírus que causa paralisia cerebral aí essa mulher entra em trabalho de parto esse bebê por ter paralisia cerebral ele entra muito mais rápido em sofrimento fetal e vai para uma cesárea a cesárea é feita a tempo esse bebê é retirado e ele apresenta sinais de paralisia cerebral depois muitas vezes a culpa vai ser colocada no parto e a gente sabe que não que esse bebê já tinha isso antes mas não tinha como saber antes mas fica parecendo que foi do parto então essa pergunta ela é muito boa para desmistificar essas questões uma coisa que eu acho importante ontem até no grupo de doulas que a gente tem do PPP doulas a gente conversou muito sobre essas questões que hoje a gente vive num mundo num momento que a gente acha que tudo tem que dar certo tudo tem que sair conforme planejado e que todas as pessoas vão sobreviver a pandemia está até mostrando qual é a fragilidade que nós temos que nós não somos imortais e que nós temos fragilidades que inclusive a idade nos torna mais frágil que doenças associadas nos tornam mais frágil a própria pandemia está ensinando para a gente que não é bom ficar hipertenso então vamos acertar alimentação fazer atividade física não é bom ficar diabético porque estraga o organismo e depois vem um vírus que acaba de estragar então a pandemia está ensinando coisas para a gente e está ensinando também que médico não é Deus que médico não salva todo mundo que tem um limite para salvar e passaram-se algumas décadas dentro da minha área obstetrícia achando que todos os médicos têm que salvar todos os bebês mas tem bebês que tem paralisia cerebral que já vem de fábrica tem bebês que não sobreviverão a um parto seja ao parto ou depois que nasce pode ser que ele ia morrer um dia depois um mês depois a gente não tem como prever essas coisas então e a gente está num momento agora da sociedade que a gente fica muito nisso que todo mundo tem que ser salvo e tudo que acontece acha que é erro médico e tem erro médico sim bastante ainda mais na minha área tem muito erro médico um dos grandes erros médicos é marcar cesárea esse é um dos maiores erros médicos que existem em marcar cesárea ninguém fala nada desse erro médico tem erros médicos sim mas tem intercorrências que são inerentes que acontecem que não tem o que fazer por exemplo quando a gente fala do tema aborto às vezes a pessoa se culpa ai meu Deus será que eu fiz alguma coisa para abortar sendo que 30% das mulheres vão abortar cada 10 mulheres dependendo da população da idade de 20 a 30% vamos arredondar para 30% 30 vão abortar porque não deu certo a genética daquele embrião não tem remédio para isso não tem o que fazer ah o médico mandou tomar outro gestão será que eu não tomei a tempo não se tomasse ou não tomasse não ia mudar nada porque isso acontece em todos os mamíferos gato aborta cachorro aborta vaca aborta porca aborta ser humano aborta faz parte da natureza acontecer isso tem vários desdobramentos disso emocionais como lidar com isso tem mas é importante a gente saber lidar que existe uma parte da falha da natureza que a gente não tem como agir paralisia cerebral é uma delas e não tem relação com o parto normal isso já está comprovado quem ficou curioso daqui a pouco daqui uns tempos aí fica de olho no canal do youtube que eu vou colocar um vídeo bem legal lá uma aula sobre paralisia cerebral para desmistificar esse assunto bom continuando caixinha de perguntas e respostas tem uma colocação aqui que não vai eu não vou poder deixar passar porque esse tipo de colocação sempre me pega bastante Beatriz Loira está dizendo nossa me assuste eu queria cesárea por querer não por medo nem nada isso é um erro tão grave assim não sei se alguém já comentou sobre isso e está desdobrando aí porque eu estou com o comentário parado aqui mas só para falar minha opinião sobre isso Beatriz eu acho que assim eu parto do pressuposto um dos pontos chaves que eu tenho comigo dos meus paradigmas que alicerçam meus princípios meus pensamentos são que meu corpo minhas regras seu corpo suas regras então eu parto daí inclusive o corpo do bebê as regras dele inclusive por isso que eu falo sempre que eu não acho legal fazer circuncisão em bebês que nascem porque não perguntou isso não acho legal colocar brinco em meninas porque ela não perguntou se queria e por aí vai então eu acho que cada um tem o seu corpo sua decisão ninguém é dono do corpo de ninguém então eu acho que você tem total direito de escolher uma cesárea agora o que eu acho é o seguinte que a hora que você vai escolher uma coisa por exemplo eu vou numa loja comprar um carro aí o vendedor chega pra você e fala olha tem este carro aqui pra você comprar e tem este outro carro aqui pra você comprar aí você fala assim ah eu gostei mais desse aqui ele é mais legal beleza aí eu sou um vendedor de carro e falo pra você assim é e vamos supor que esse carro ele tá com cara mais bonita que esse aqui né que esse carro aqui ele tem uma cara mais bonita que esse mas eu sou vendedor eu sei que o motor desse aqui é melhor que ele anda mais rápido consome menos combustível sei lá mas esse aqui é mais caro aí você escolheu isso aqui e eu sou vendedor fico quieto não falo pra você não falo que esse aqui é melhor você pensa ah não já escolheu esse aqui então vai pode comprar vai embora e aí você compra algo que não foi te explicado adequadamente é o mesmo que eu penso em relação a cesárea e parte normal o primeiro paradigma pra mim é meu corpo e minhas regras ou seja seu corpo suas regras até mesmo vieram mandar eu cortar a barba na pandemia um monte de gente fala corta a barba gente a máscara popla certinho minha barba e deixam quieto aqui comigo o hospital que eu trabalho não pediu pra eu cortar a barba eu que decido na minha barba assim por diante então o primeiro lugar é seu corpo suas regras segundo lugar é você entender de fato os riscos benefícios de um parto normal riscos benefícios de uma cesárea pra depois escolher e não olhar esse carro é bonito e ela é mais cara acho que é melhor não vamos entender mas depois que você passar por esse entendimento aí você escolhe aí beleza aí eu concordo que você escolhe a cesárea só que o que eu falo é o seguinte nos países onde o parto normal é privilegiado e as pessoas são bem esclarecidas sobre isso são países europeus elas acham absurdo uma mulher marcar cesárea porque tem vários riscos a mais na cesárea a cesárea tem uma mortalidade aumentada pra mãe mortalidade aumentada pro bebê sequelas aumentadas pra mãe sequelas aumentadas pro bebê aí você fala não beleza eu sei de tudo isso mesmo assim eu quero aí eu acho que tá tudo ok porque de verdade eu acredito que seu corpo suas regras gente estamos chegando ao final dessa live tem mais 30 segundos quero agradecer todo mundo que esteve aqui comigo todo mundo que participou vai ficar gravada sempre fica tá ali no feed de todas as lives inclusive classificadas pelas lives que eu tenho feito se você entrar você vai ver tem lá lives com convidados tem uma série separada perguntas e respostas sobre a série e como foi seu parto de outra série tudo bonitinho organizado na IGTV obrigado bom fim de semana pra todo mundo até segunda-feira seis da tarde um beijo tchau